Apoço a que a te vejo Devolvá-se no conceito Não é que se encontre em chuva Boa tarde a toda a gente Um saludo a nossa assistência Que esta tarde vem passar E agradeço a conferência Nesta festa familiar Casa de fé e a visita bonita A quem mesmo verso os escudos Recebem graças benditas Do vosso olhar de Jesus Desde o mais, o velho, a criança Boas tardes vos envio Depois de uma tarde de dança A cantidão ao desafio Saludo o pai que fala Que o seu grau de amor traduz E a matrona, mãe que amava O filho que te vejo a luz A nossa saudação Não é só para os do centro É para todos Quanto estão Quanto estão Por aquela porta para dentro Não é só para os doentes Quem a saudação Em tuas Dizendo é para toda a gente Mas falta ainda Uma pessoa que temos Uma pessoa que temos na nossa frente Uma pessoa que temos na nossa frente Uma pessoa que temos na nossa frente E é isso que o povo deseja Dessa trédição velhinha Pensando dizer Bendita seja A crua E a crua As provas As provas Ninguém comem Tenho em povo Veis divinais Um bagrado Outras pequenas Por divindas desiguais, uma grande outra pequenina, é diferença, não é descarte, porque toda graça é divina, não tem lugar em qualquer parte, todos lhe tiram o chapéu, cada alma da sua bandeja, são donas, com o mesmo ser e filhas da mesma igreja, têm a mesma capacidade, duas coroas novas que vinham, têm a mesma divindade, que as outras coroas velhas tinham, se alguém vieres a durar deixa, a sorte vai ser mesquinha, porque não há nenhuma igreja, que fecha a porta da pombinha, nem ganha, pode expulsar, nem a crua, nem a bandeira, também ninguém as pode de chamar, logo que o ministro não queira. Eu não há pouco pessoa, que queira fazer tal modo, de fechar as portas à crua, é de carro de motor, Estas cruas foram compradas, por outras direções que venham, mas já estão preparadas, com graças com graças com graças como as outras ganham. Ah, meninos, trouxem os meus, Música Que lhes chegam a fazer peleja, Mas esses nem servem para Deus, nem com bar, servem para a igreja. Música Compraram a crua, sem ser sagrada, Mas houve um sessoroque, que as venzia, Segunda-feira passada, mas marquem bem esse dia. Música Tu sabes bem, meu colega, Que seja grande ou pequenina, Música O padre que a venção lhe nega, Não está cumprindo a doutrina. Música Abro os braços, Música 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 A lei não é tão severa Que aos fiéis gringas no sangue Estas duas estão à espera Uma igreja que lhe pegue E é assim que se começa Logo que apareça quem queira Que elas já tenham promessa Uma casa verdadeira O meu bem Saber não é dó Nem gosto de fazer pleja Que haja uma só tradição Para haver uma só igreja Com paradas a outros treinos É comum comprar uma morada E depois haver problemas É passar a cada As santas leis Ninguém me escapa E se volgar Dizer o desejo Porque sabemos Como só o Papa Deve haver uma só igreja Mas é que o terem comprado O edifício Porque se afigura E não havia Devogado O que passava E escreveu No país Há um ouro só rei Seja prova Mal ou prova De mim O picário Faz lei Só pra Nunca me compara José 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 Já desde Antigamente Se eu Visto O mundo inteiro Se há um só Deus Um Ipotente Esse é que é O verdadeiro Lembre Os santas Com Sério Estão Assim Porque Os leis Tão Sua Razão Quando O bispo Diz Que sim O padre Não Diz Que não Mas some É nas coisas da igreja, nessas que da igreja são, não é em coisa que esteja ligada a uma tradição. Quem roubou o nosso passado, está fazendo coisas à lua, por isso é o outro pecado que Deus do céu não perdoa. Eu não acho que estar certo, porque o caso mais se implica, o querer pôr o céu mais perto e o céu mais longe nos fica. A igreja tem sua vez, porque Deus tem na sua graça. Uma grande fé aos fiéis, não é coisa que se passa. Não quer dizer que eu esteja revoltado contra ela. A igreja qualquer é santa, reza por vivos e mortos. A igreja está sempre à direita, há etapas que estão tortos. Se Deus queira que haja uma emenda, que tanto faça o perdido, e que todos se compreendam, unidos, um só servido. Se não me adiantar, que todos se compreendam, unidos, um só servido. Sejam grandes ou só voltos. Os que alguns livros conhecem, quem lê e medita a fundo, vê que estas coisas se acontecem desde o princípio do mundo. Se há alguém que não está à direita, é porque alguém a escrever se atreve. E o simples papel aceita, aquilo que a tinta escreve. José, eu tenho pensado, que o problema se resolvia, se o bem estava todo a um lado, isto não acontecia. As leis justas, as leis certas, para serão as reitas leis. E a igreja terás boitas sabentas, para curar só nos filhares. A verdade é verdade que há conquistos. E ao coração, dás uma dor. Quando se abra, porta ao justo, também entra o educador. E isto não é brincadeira. E a igreja não é de sapinho. O prega, do mal maneira, o futuro do outro peito. Quando os leprosos aparecerem, Para a graça de Cristo ser entendidos. Novo não reconheceram o bem que tinham recebido. Sofro, louco, moeca, me aberto. Ouço causas em todo lado. Um padrão, dizem, está certo. O outro dizem, está errado. José, os tempos chegaram. Nos nossos tempos presentes, Talvez seja porque estudaram em seminários diferentes. Outros pregam com branca lupa. Outros pregam de chuva preta. Mas, sabas, quando cai a chuva, É pras doces e pras ventas. José, isso é graça tão. Tu disseste uma verdade. E a graça de Deus, quando vai até toda a humanidade. Se pregam os evangelhos, que o livro sagrado tem. Se é pregam do padrão os velhos, sempre para os novos tombar. José, os evangélios são, o sentido unicamente. Olha que a explicação é que é feita em forma diferente. Se eles fizeram a igreja, um justo e outro sem razão. Se dentro há um corpo de cada igreja tem uma religião. Tchau, 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 tchau.